Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vou gravar pra vocês um vídeo de 50 Faces sobre mim. Bom, acho que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, então eu vou começar logo. Tenho 25 anos, nasci dia 14 de junho de 1989, e eu sempre quis ser cantora e dançarina. E comecei a namorar meu marido quando eu tinha 13 anos de idade. Tenho uma filha que se chama Luna, ela tem 1 ano e 10 meses. Moro na Inglaterra há 7 anos. Eu não falava inglês quando eu me mudei pra Inglaterra, nunca fiz nenhum curso pra aprender, mas agora eu falo fluentemente. Amo o mar e meu tipo de favorito de férias é em cidade praiana. Não pratico e não sei praticar nenhum esporte físico. Fiz curso de cabeleireiro aqui na Inglaterra, mas nunca trabalhei na área. Tenho dois empregos. Um deles é ser assistente pessoal de um jogador de futebol alemão. Eu não penso em voltar pro Brasil, mas eu tenho muita saudade. Já viajei pra Itália, França, Bélgica, Holanda, África do Sul, Espanha, Turquia, Grécia e pra Israel. Sonho em viajar pros Estados Unidos. Na sexta série eu participei de um grupo e a gente se chamava de As Sinistras. Só usávamos maquiagens pesadas, roupas pretas e a gente achava que era bruxa. Já fiz todos os tipos de dieta que você imaginar. Eu já vi algumas pessoas famosas aqui na Inglaterra, como Liam Gallagher da banda Oasis. A Cameron Diaz, o Professor Green, que é um rapper aqui da Inglaterra. A Gwyneth Paltrow, o Chris Martins. E o Chris Martins eu via, e a Gwyneth, eu via eles praticamente diariamente. Porque as crianças deles iam pra mesma escola que as crianças que eu cuidava, que eu era babá. Então eu via eles sempre. A gente até falava oi. Meus pais eram hippies. Eu já participei de vários grupos de dança e canto nas igrejas. Já fui faxineira, passeadeira de cachorros, repositora de produto, babá, babysitter. E atualmente eu sou assistente pessoal. Já comecei a gravar vídeos pro YouTube em 2012, mas acabei desistindo. Eu já tive um skate, queria aprender a andar de skate. Na verdade andava pra cima e pra baixo com o skate. Quando eu tava na sexta série, mas acabou não dando em nada. Eu mudo de loira pra morena praticamente todo ano. Não sei tocar nenhum instrumento musical, mas meu marido é contrabaixista profissional. Poderia sobreviver com laptop e um estoque de sorvete. Não precisava de mais nada. Peço 64 quilos e tenho 1,61m de altura. Minha filha é a cara do meu marido. Ninguém nem sabe que ela é minha filha quando a gente sai juntas. Hum, tá aqui no vida. O motor do chão é uma câmera. Eu sou cristã protestante. Não frequento nenhuma igreja atualmente. Eu penso em largar tudo e me mudar pra uma praia ao menos uma vez por semana. Já morei em High Wycombe, Londres e Watford. E atualmente moro em Watford, aqui na Inglaterra. Já tenho uma tatuagem e me arrependo de ter feito. Absolutamente odeio o inverno aqui na Inglaterra. Porque é simplesmente muito longo. Eu jamais pularia de paraquedas. Tenho muito, muito medo. Eu amo viajar e planejo viagens pra lugares diferentes do mundo semanalmente. A maioria delas nunca deu certo. Eu me assusto muito facilmente. Inclusive já saí correndo e gritando de um homem na rua. Porque eu achei que ele tava querendo me pegar. No fim ele ficou dando risada na minha cara. E a gente acabou conversando e descobri que ele era meu vizinho. Mas foi bem estranho. Eu já bati o carro e deu PT. Eu amo assistir shows, ir a shows de bandas que eu amo. Mas eu sou bem mão de vaca na hora de comprar ingresso. E depois acabo me arrependendo de não ter ido. Sou louca por séries. E eu acabo assistindo séries assim... Com muita seriedade. Eu praticamente entro na vida do personagem. E depois eu fico comentando... Ai meu Deus, eu não acredito que tá acontecendo isso. Com pessoas que não assistem a série. E daí eles ficam me achando que eu sou louca, né? Tenho nacionalidade italiana. Nunca quebrei nenhuma parte do meu corpo. Mas eu sempre fui louca pra usar gesso. Eu me casei de azul. Porque eu tinha gostado muito do modelo do vestido. Na época eu tinha 18 anos. Não entendia muito assim a seriedade de casar de branco. Mas agora eu me arrependo. Eu gostaria muito de ter outro filho. Mas acho que isso não vai acontecer. Eu já morei por alguns meses na Itália. Na Vila San Giovanni. Numa cidadezinha chamada Chila. E em Reggio Calabria. Sou péssima pra andar de salto alto. E quase nem compro sapato de salto. Sou filha única. Meu pai já faleceu. E a minha mãe mora comigo. Meu marido é um comprador compulsivo. E sou eu que regulo o dinheiro aqui em casa. Eu gosto muito de cozinhar. Mas por causa da preguiça de lavar a louça. Eu acabo passando até fome se eu estiver sozinha. Moro do lado do McDonald's. Mas o meu lanche preferido. É o bom e simples. Tambúchis Burger. Sem cebola e sem picles. Mas eu só como em média de uma vez a cada dois, três meses. Sou absolutamente louca por produtos de maquiagem e universo da beleza feminina. Mas acho que isso vocês já sabiam, né? Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de avaliar clicando no curtir aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito pro canal, por favor se inscreva. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Uma delas é a Colossal Volume Express Mascara Smoky Eyes. É a versão Smoky Eye preta. E essa...